Um verdadeiro parque de diversão na Praça Pedro Sanches, com tudo que a criançada tem direito e o melhor, sem precisar pagar nada. São brinquedos infláveis, pintura facial, algodão doce e até gincanas. O Mundo da Criança tem sido um sucesso a cada edição do Festival de Inverno de Poços de Caldas. O acompanhamento com os pais, as crianças em si, está tendo assim, de grande valor pra gente, um público muito bom, uma quantidade bem assim, admirável de crianças em todas as brincadeiras, em toda a nossa programação do Mundo da Criança. O escorregador é um dos preferidos da garotada. Tá gostando de brincar? Aham, tô gostando de ficar aqui. Tem muita coisa legal aqui na praça? Sim. O que você gostou mais? Descarregador. Eu sempre gostei desse escorregador desde pequeno. Nas gincanas, tem bola, corda e nada de celular. Hoje em dia é muito videogame, é muito computador, celular, onde você vai, você vê uma criança mexendo no celular e a gente tenta resgatar essas brincadeiras. Então ali, a gente hoje já brincou, já tem um menino montando pipa, corda, elástico, tem uma amarelinha, agora a gente tá ali brincando de queimada. E a gente tenta resgatar essas brincadeiras mais antigas mesmo, pra fazer a molecada correr, brincar. Já que o clima é de férias, então o negócio é se divertir sem se preocupar. É a primeira vez que eu venho nesse mês de julho e tô achando legal, bacana mesmo. Muito bom, né? Muito... pra eles, né? Que não tem muito o que fazer em casa. É uma ótima. Muito bom. Tô gostando. Criatividade é o que não falta nas pinturas. Que pintura é essa? Do Capitão América. Você tá se sentindo agora o Capitão América? Sim. Machucou o braço brincando? Machiquei. Você vai aproveitar agora pra enganar aí a turminha. Aham. O que você tá achando aqui das brincadeiras? Muito legal. Música O que você tá achando aqui?